O Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Amados irmãos e irmãs, que neste tempo do Natal, verdadeiramente deixemos o Menino Jesus habitar em nosso coração. Que a nossa vida, a nossa alma, se torne esta tenda onde Ele possa habitar todos os dias. E que durante este período do Natal, possamos refletir a luz que vem do alto na vida das pessoas e em todas aquelas pessoas que olharem para nós possam enxergar o rosto deste Menino Deus que armou a sua tenda e habitou entre nós.